A Carolzinha e a Lays não estão muito bem esses últimos dias, né? É, então elas não estão um pouco tristinhas. É, aí a gente vai fazer uma surpresa pra elas. Tô vindo aqui no portão pegar e a gente vai entregar e eu vou filmar pra vocês. Ah! Um ótimo dia pra vocês! A gente queria dizer que a gente gosta muito. Entendeu? Não é nosso isso? É, sim! A gente comprou pra você e pra Carolzinha. Por quê? Porque vocês estavam tristinhas. Porque vocês estavam tristinhas e a gente queria deixar você. Eu vou te bater. É, amiga! Ai, amiga! Ai, eu vou chorar junto! É, amiga! É, amiga! É, amiga! É pra eu comer? É! Pra você, tudo seu? É, mesmo? Vamos lá! Nossa! O que é isso? O que é isso? Surpresa! Você tava mal, eu ganhei a gente comprou pra você e pra Maís. Ai, amiga! É, amiga! A gente tava muito tristinhas e a gente queria ver vocês bem. Tá uma gradinha. Eu ganho igual. Sério? Vai ficar bem, gente!